E aí pessoal, tudo beleza? De volta aqui com Darksiders 2, eu vou fazer essa sidequest aqui agora, The Hummer's Forge, acabei esbarrando nela aqui por ficar explorando o jogo aqui, então acabei que eu vou ter que fazer ela aqui. Pelo visto você tem que entrar nessa construção aqui que fica aqui, nessa parte, a quest você pega ela lá em 3 stones e ela te leva pra cá, chegando aqui ela vai tartar né, não lembro se eu já fiz alguma vez, acredito que não, deve ser a primeira vez, como eu falei com vocês eu não zerei esse jogo aqui todo, E eu acho que ela é bem simplona, bem bobinha, parece que você tem que chegar naquela construção ali, parece que tá cheio de baús e tal, de alguma forma você tem que chegar ali, lógico que você não vai chegar entrando aqui, E acessando o negócio direto, possivelmente a gente vai ter que passar aqui por uma série de... Vou pular aqui, ver se tem alguma coisa dentro da água, sempre é legal conferir, vão ter páginas e moedas, mas parece que... Se tiver tem um caminho, um caminho aqui velho, não sei se o caminho é por aqui também não, mas estamos entrando, vou entrar aqui pra ver... Apareceu um CGzinho... Perde bicho ali... Não consigo alcançar... Ali deve ser... Mapa... É, deve ser mapa... Cara de mapa ou não... Vai que... Cara de mapa, é dourada né... Então... Ela liberou todo o mapa... Grande mapa... Olha... Que de pedaço... Uma porta fechada... Eu peguei essa luva aqui, ela deu um dano muito bom... Bom... Aquela luva que eu peguei... Lá... Com... O mini chefe... Não com o chefe... Aquele... A do guardião eu não testei ainda... Ela parece ser bem boa também... Tem cara que sobe, mas... Aquela parede ali deve virar... Deve ser agora que você sobe aqui... Posso ali... Posso pra explodir aqui... Possivelmente eu... Lá... Pegar... Primeiro... Dois caminhos... Dois caminhos... São o mesmo na verdade... Câmeras... Câmeras não ajudam... Por coisa... Câmeras não Mitsubir... Câmeras... Câmeras... Eu acho que é por baixo, na verdade é. Quase caí, velho. Rapinha, cabuloso, velho. Rapinha, cabuloso, velho. Rapinha, cabuloso, velho. Cara, eu acho que eu nunca fiz essa quest aqui Então pra mim isso aqui é novidade Nem sei se vai ter chefe no final disso aqui Falei, vai destravar ali e vai abrir mais coisa aqui pra gente Muita coisa na verdade Caso você caia, dá pra voltar pela parede ali do lado Vem, velho, eu odeio esses... Verdade Ai não, cai não... Eu caí, velho Eu acho que o CG me salvou Dois maus Dano até considerável Apesar que a minha arma É equipada agora, ela dá um dano mais rápido Mais um Mais uma arena Nossa, um desses golems aí Eu tô muito forte Eu tô muito forte já Nossa, essa luva aí é muito... Muito forte, velho Vale muito a pena usar ela Então Eu vou aproveitar aqui Vou testar a outra que eu peguei ali Ela não é possuída Ela não é possuída Essa aqui é possuída Ela tem um dano de gelo Então vamos É bem rápido Ataque Aí É morte Aqui Ok Cadê a chave? Realmente Realmente Eu tenho que subir aqui Ou na água, né? Será que aqui tá fechado? Não pode ser Risos Ai É Que 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 Vai, bate aqui que passa ali, vai pra um cara ali Será que aquele sino ali no meio O caminho aqui, escondidaço aqui no negócio Cheio de pegadinha essa dungeon aqui Não era pra pular, era pra pular do outro lado Olá Lugar que eu subi, mas eu acho que... Peraí Pegadinha nisso daqui Aí, velho Descei, tá ali Não tem como eu subir Ali não, é aqui Ali deve ser depois Mas talvez ali tenha... Ali tem um baú, velho Se eu conseguisse acertar aquilo ali, ó Talvez tem outra forma de acertar lá Mas eu acho que não Então eu acho que você tem que cair Cair na água Que seja um dos caminhos pra ir Depois eu vejo isso Travamento um pouquinho melhor Um pouco melhor Um pouco melhor Já era. Olha, essa aqui do gelo, ela é bem bacana. Ela congela os caras, velho. Olha que legal. Bem grande esse mapinha aqui. Acha que você entra aí achando que é alguma coisinha nada a ver. Tem outra arma possuída. Aqui, na verdade, a minha aqui, ela tá com 79 a que eu tô equipado. Essa aqui, ela tá com 43, mas dificilmente eu acho que ela vai já mais que 79. Juntando armas aqui, depois eu penso o que que eu faço com essas armas que tem. A chave, ela vai abrir aqui. Aí não vai abrir não. Ah, tá aqui. E ali você abre a porta. Eu queria conseguir, velho, pegar aquele negocinho lá, ó. Muito absurdo conseguir pegar lá, né? Ele tem um baú, sabe? Esses baú que estão nesses locais, assim. Eu vou tentar pegar lá, nem que demore um pouquinho mais. Eu vou tentar pegar lá, né? É, 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 é. Vamos lá. Ah, cair na água, mas dá, é só descer com o negócio, achei que naquela hora eu deve ter descido errado de alguma forma. Ela não, acho que ela não explode na minha mão ainda. Bem bacana esse aqui. Tomara que tenha uma arma, geralmente esses baús, esses negócios que ficam escondidos, tem isso aqui, tá vendo? Olha pra você ver que arma bacanona, valeu a pena demais. Eu vou equipar ela mesmo que eu tenha, ela tá com 109 por 123, tem dano de fogo, health, ganho de vida no crítico e ganho de vida na execução. Então, é uma arma bem OP aqui. Ela vai ajudar em combo com essa aqui então. E, não, por aqui não. Eu acho que esse martelo aí que eu vou pegar, ele talvez seja uma arma secundária também bem da hora, mas não sei se eu tenho que devolver ele depois. É uma quest bem divertida isso aqui, é uma side quest bem divertida. Eu acredito que quando eu joguei esse jogo pela primeira ou segunda vez, eu não tenha nem chegado perto. O que é ele? É um splinter bond. Eu acho que eu tenho que devolver ele pra 3 stones. Ele não vai ser... Vamos ver se ele vai ser... Tá vendo? Ele não é... Tem de uso, então ele vai tá aqui. Eu tenho que devolver ele pra alguém lá. Sair daqui. Dentro dessa água. Uma coisa, será? Ratinho. Falei. Se tem alguma coisinha. Sempre bom dar uma conferida. Ficar bem atrás dessas blastras. Opa. Então você tem que voltar. Atrás dessa escada tem um baú. Outra coisa também. Você vê o negócio no mapa. Mas você não vê. E de fato. Bom cara, eu ia comprar uma arma lá no Vulgrim. Daquelas loot box lá. Eu até... Danimei agora com essa arma aqui. Então é isso. Então save aqui. Só pra garantir. E aqui eu vou voltar lá. E prestones. É pra entregar pra alguém. Fast travel. Bem divertida essa aqui. Tomara que eu ganhe uma arma bem bacana. Aí na lógica. Deixa eu ver se eu tenho que devolver. A prestones está toda detonada. Por causa do ataque aqui. Do... Dan. Pra toda coisa. O carinha passou. Vamos conversar com esse aqui. Ele vai falar alguma coisa da quest passada. Então eu acho que... Tem que entregar... Para... Aquele... Forjadores. Aquela... Mulherzinha e o irmão dela. Não sei onde que eles estão. Deve estar dentro da forja de novo. Nossa velho. Tá tudo destruído aqui. Tá todo... Arrebentado. O bicho passou aqui. Fez o maior... Algazarra. Será que esse martelo é dele aqui? Não lembro quem me deu essa quest. Falou que já teve sua aventura. Eu acho que é a... Eu não lembro o nome dela aqui não. Boira. Eu não acredito que Idub está vindo. Eu nunca lhe agradeço. Ela mesma. Ela mesmo. Eu acredito que você estava procurando por algo. Ah, Splinterbone. Você encontrou ele. Achá. Eu não sei o que dizer. Eu vou te levar para o seu trabalho, Ballas. Eu vou te levar para o seu trabalho. Olha para você ver. Você traz esse martelo para eles. É um martelo de forjador. E ela falou que eu voltando aqui. eu consigo comprar mais armas aqui essas armas aqui nem vale a pena apesar do dano delas aqui se tem em bacana a defesa mas eu acredito que hora que ela você voltar aqui você vai ter mais itens além dos que tá aqui ainda ganhou uma boa quantia de XP e uma boa quantia de dinheirinho aí para para seguir eu vou ficando por aqui pessoal aquele abraço para vocês deixe seu like no vídeo se inscreva no canal e até o próximo gameplay de Darks E aí E aí E aí